6199, a cara do cachalho está por apenas 599 7199, a gente está em casa 7199, a cara do cachalho está por apenas 599 Promoção aqui no quiosque do celular, em... Moto G6, a partir de 1099 Você ainda leva o seu chip 8 Com até 8GB de internet Ligação ilimitada para qualquer operadora Venham aqui no botão do celular, conferir todas as nossas ofertas E a terceira loja, que me trata dessa loja Saúde, você encontra... Esse é o aparelho... Samson Alisson J2, pra mim, enquanto eu vou jogar com toda a pena... Quem quer? Você não vai perder... E aí